Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Jazz Improvisação. Na aula de hoje eu vou dar um exemplo de como a gente pode fazer para tornar a melodia dos standards, a melodia das músicas em geral, tornar essas melodias mais pessoais, fazer da nossa forma. Porque o músico de jazz, ele nunca toca exatamente como está escrito na partitura. Então, por exemplo, pegar um standard qualquer, Auron Leaves, está escrito exatamente desse jeito. Mas nunca o músico de jazz ia tocar dessa maneira. Soa muito mecânico, muito quadrado, né? O músico de jazz, ele realmente vai swingar essa melodia, vai tocar na forma dele, vai colocar até notas que não estão aqui, tocar em outros tempos. Ele poderia fazer algo desse tipo. Variando as notas, tocando no ritmo dele, tocando com a interpretação dele. A partitura está escrita muito quadradinha, está escrito Nenhum músico de jazz tocaria assim, jamais. Então a dica dessa aula é essa, você pegar as melodias e tentar tocar da sua maneira. Não copiar ninguém, né? Da mesma forma que um cantor nunca canta igual o outro, né? Ele canta a mesma música, só que ele canta do jeito dele, com a versão dele. A gente aqui, na hora de tocar a melodia dos temas, também tem que fazer algo pessoal, fazer a nossa cara, a nossa marca, deixar a nossa maneira de pensar e interpretar aquela música. O músico de jazz vai além disso. Eles nunca tocam do mesmo jeito duas vezes. Eles deixam a emoção do momento, o filho, o que eles estão sentindo, o que eles estão pensando no momento, como andar e fazer a melodia da música de um jeito único, que só aconteceu naquele dia, naquele momento, na hora daquela performance. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado da dica dessa aula. Tente aplicar isso na prática e a gente se vê na próxima aula. Até lá, um abraço.